Este motorista de aplicativo, Fabiano da Silva Moraes, de 32 anos, ele estava desaparecido, ele era do município de Maimirim, estava desaparecido desde a sexta-feira, dia 2 de junho. E a Polícia Militar, em busca de informações, recebeu uma denúncia de que havia um veículo carbonizado no córrego Boa Vista, no município de Laginha. Esse veículo foi localizado no município de Laginha, o veículo do motorista de aplicativo, e havia ali no seu interior um corpo carbonizado. Então, conforme o Luiz ressaltou, serão feitos exames para comprovar exatamente, 100% de que se trata do motorista de aplicativo que estava sumido, desaparecido, mas há evidências de que realmente se trata, infelizmente, de Fabiano da Silva Moraes. A Polícia Militar busca informações, está trabalhando no sentido de identificar quem teria cometido este crime, bem como identificar a motivação do crime. Então, mais uma vez, a gente ressalta, denuncie, contribua com o trabalho da Polícia Militar, tem o Disque Denúncio 8.1 e o 190, para que a gente consiga também dar uma resposta a este crime, Luiz. Então, vamos lá, vamos lá.